Fica muito especial pra vocês que estão nos assistindo e que quer presentear uma criança de uma forma surpreendente neste fim de ano. Presta atenção no recado que eu vou dar agora. A Aniclare Baby oferece um site onde você compra diversos brinquedos e recebe na porta da sua casa, sem aglomeração e sem filas. No site que está aparecendo aqui na tela, www.aniclarebaby.com Aniclare com dois N's e Clare se escreve com A e I. Você encontra uma infinidade de produtos infantis e ainda tem acesso a uma das mais incríveis linhas de brinquedos do mundo. Você conhece os brinquedos Janot? Pois eu vou te apresentar no site aniclarebaby.com Você acessa toda a linha de brinquedos Janot, que são feitos com materiais naturais, como madeiras, super bacanas pra estimular o desenvolvimento das crianças. Quer presentear com originalidade seu filho, seus netinhos ou sobrinhos, comprando sem sair de casa? Então, olha só que bacana. Este brinquedo que aparece na tela é o Mapa Mundi Janot para as crianças brincarem no banho e sabe quanto? Por cerca de 12 vezes de apenas R$ 16,00. Entrega na porta da sua casa, hein? E eu vou mostrar agora outra opção pra você. Este brinquedo de madeira Looping, super legal pro desenvolvimento infantil, você pode adquirir agora mesmo por cerca de 12 vezes de R$ 24,00. O valor exato vai depender do frete pra onde você mora. Então, não perde tempo e já entra agora no site de uma forma bem fácil. Liga a câmera do seu celular e vira ela aqui pra esse código que aparece do seu lado esquerdo da tela e você já vai ser direcionado a conhecer toda a linha Janot da Anne Claire Baby. Pra você não perder essa super oportunidade, todos os telespectadores da TV Pampa que entrarem agora no site ganharão 10% de desconto em todas as suas compras. Isso mesmo. Vira agora a câmera do seu celular aqui pra esse outro código, ó. Esse código do lado direito que você vai ganhar 10% de desconto em todas as suas compras. mas tem que ser agora, tá? Entra no site aniclarebaby.com e faça sua compra usando o cupom TVPampa. Ganhando na hora 10% de desconto com entrega na porta da sua casa.